Amigos e amigas telespectadores, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Desta vez, um plantão é na rua Aureliano Barbosa Faria, no bairro do Floresta. Segundo informações, policiais estavam realizando um patrulhamento no alto do Floresta e avistaram uma moto suspeita com dois ocupantes e foi possível os policiais perceberem que a moto estava sem placa. Nisso, iniciou-se uma perseguição a fim de alcançar esses dois indivíduos. Os policiais experientes continuaram a perseguição até que conseguiram alcançá-los. Nisso, eles jogaram a moto ao chão e saíram em disparada. Os policiais, então, iniciaram uma perseguição a pé até que conseguiram lograr êxito em capturar os dois indivíduos. Um de 19 anos de idade e o outro de 15 anos de idade. Em relação à moto apreendida, ela é do modelo CG150 preta. Os policiais realizaram uma busca para entender a procedência da moto, o que foi confirmado já a desconfiança. Tratava-se de um veículo furtado. Lembramos ao telespectador que os policiais conseguiram, além da moto furtada, eles apreenderam três trouxinhas de maconha e também material de indolação. Os indivíduos foram levados para 151 ADP. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar.